Com a Selic caindo, será que ainda vale a pena investir na renda fixa? Será que ainda vale a pena investir nos investimentos pós-fixados atrelados ao CDI? Porque uma vez que a gente sabe que à medida que a Selic vai caindo nos pós-fixados, acompanham esse rendimento e passam a render um pouco menos também. Porém, há um fenômeno que acontece também que quando a Selic diminui, os rendimentos desses investimentos passam a aumentar um pouco mais e eu encontrei opções rendendo até 125% do CDI. Isso com a Selic hoje em 12,75% dá mais de 15% ao ano. Então eu vou listar para vocês esses investimentos, onde você encontra, se vale a pena ou não, qual o investimento mínimo, vou falar tudo isso no vídeo de hoje. As melhores opções encontradas hoje com vencimentos até 6 anos e rendimentos de até 125%. É possível encontrar até opções rendendo um pouco mais no mercado secundário. Vou falar tudo isso no vídeo de hoje. Se você quiser ainda investir nos investimentos pós-fixados, não sai daí e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou listar todos eles. E se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. Se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se agora mesmo, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e espalhe para mais pessoas. E muito importante, ative o sininho para ser avisado sempre que eu lançar um novo vídeo. Mas vamos agora falar das opções pós-fixadas. O que são investimentos pós-fixados? São aqueles que a gente só vai saber a rentabilidade de fato desse investimento no vencimento. Já que ele depende da Selic ou do CDI, o CDI é a taxa que um banco empresta ao outro, mas que para a gente, em termos práticos, ele é o valor da Selic menos 0,1%. Como a Selic hoje está em 12,75%, esse índice está em 12,65% e à medida que a Selic cair, ele vai acompanhando também. Então, se eu invisto hoje em um investimento que rende 100% do CDI, hoje ele rende 12,65%. Mas daqui a 45 dias, quando tiver a nova reunião do Copom, e a previsão é que caia mais 0,5%, então a gente vai ter um rendimento ali de 12,25%, ou seja, 12,15% vai ser o CDI. E a partir daquele dia, o rendimento é sempre diário, ele vai considerar sempre. Qual a Selic de hoje? Ah, 12,75%. Então o rendimento vai ser baseado naquilo ali. Daqui a 45 dias, qual a Selic de hoje? 12,25%. Então ele vai considerar aquele valor ali de 12,25% para render a partir dali. O que rendeu antes, permanece na Selic anterior. Mas o que for render a partir daquele momento, vai render na nova Selic e assim por diante. Porém, se a gente pega um de 125% com vencimento em 5 anos, pode ser que nesses primeiros anos aqui, ele renda um pouquinho menos, mas se a Selic voltar a subir para 10%, 12%, 15%, seja lá quanto for no futuro, ele também acompanha. Então é essa a vantagem do pós-fixado que ele está sempre acompanhando a Selic. Se ela cai um pouquinho, ele rende menos, mas se ela sobe, rende mais. Nesses momentos de queda, os mais interessantes são os pré-fixados, porque ele fica constante. Se a Selic está caindo aqui, mas o pré-fixado, se eu contratei a 15%, ele vai 15% até o vencimento, ele não varia. Já os pós-fixados, eles acompanham, e isso acontece também com o IPCA. Se a inflação está caindo, o rendimento é um pouquinho menor. Se a inflação sobe, o rendimento passa a ficar maior. Mas se você quer saber se você prefere investir nessas opções, vamos ver então quais são os rendimentos e quais são os investimentos disponíveis com vencimento de 1 a 6 anos. E é sempre interessante também a gente diversificar. É interessante a gente investir em pré-fixado, mas investir também no pós-fixado, porque como eu falei, a economia é cíclica. Pode ser que a gente veja esse cenário caindo aqui, mas vai que reverte isso aqui, ele volta a subir, então os pós-fixados levariam vantagem nessa situação. Como a gente não sabe como é o futuro, diversificar é sempre uma boa opção. Então vamos começar com os investimentos com vencimento de 1 ano. A primeira opção que temos é o CDB do Banco Master, rendendo 115% do CDI, que com a Selic hoje de 12,75%, daria um rendimento de 14,55% inicial. Porque como eu falei, à medida que a Selic ficou caindo, esse rendimento equivalente vai diminuindo. Mas esse é o valor equivalente hoje, 14,55%, com investimento mínimo de R$500,00, e que você encontra na Nova Futura Investimentos. Para você investir nesse CDB, você tem que abrir a conta lá na Nova Futura Investimentos, e aí você encontra essa opção, rendendo 115% do CDI, com investimento mínimo de R$500,00. E o Banco Master é um banco com uma boa saúde financeira, tem 11,7% de Basileia e 17,3% de imobilização, que são índices dentro do esperado pelo Banco Central. E o Banco Master é um banco que vem dando, nos últimos 4 anos, lucros crescentes a cada ano. Lá no passado deu prejuízo, mas eles conseguiram recuperar, e nos últimos 4 anos, pelo menos, lucros crescentes. Investindo R$1.000 nesse CDB, você teria R$1.120,00, considerando a Selic constante, em 12,75%, você teria R$1.120,00 ao final de um ano. Lembrando que essas opções aqui, todas essas que eu vou mostrar aqui no vídeo, elas só têm liquidez no vencimento, você não consegue resgatar esse valor antes do vencimento. Só no vencimento é que você vai ter acesso ao dinheiro de volta, né? Você não consegue resgatar antes. E esse valor de R$1.120,00 já é líquido, já descontado o imposto de renda, que ele vai diminuindo com o passar do tempo. Aqui em um ano, o desconto do imposto de renda do rendimento apenas seria de 17,5%. E a outra opção que temos é o CDB da Facta Financeira, que rende 113% do CDI, o equivalente a 14,29%, e você encontra na XP Investimentos. O investimento mínimo é de R$1.000,00, e depois de um ano você teria R$1.118,00. A Facta Financeira também está com bons índices de Basileia e Imobilização, Basileia de 20%, Imobilização de 2,6%, e vem dando lucros em todos os anos. E aqui na XP e também no BTG tem outros bancos lá, outras corretoras, que você consegue comprar opções com rendimentos ainda maiores no mercado secundário. Eu vou deixar aqui um videozinho rapidinho mostrando na XP como é que você encontra as opções no mercado secundário. É só fazer o filtro lá, você pode olhar todas as opções disponíveis ou filtrar apenas pelas opções do mercado secundário. E a partir das 10 horas da manhã, que é quando abre o mercado, você pode encontrar opções melhores. O ideal é que você já deixe o dinheiro na conta, porque esgota muito rápido. É tipo assim, uma pessoa que quis antecipar o resgate, e aí vende para a XP, a XP recompra aquilo ali, e ele repassa para quem quiser comprar. Então é um valor mínimo que tem ali, vamos supor que vai ter R$15.000, R$20.000, a primeira pessoa que comprar já sai da lista ali da XP. Então tem que olhar rápido isso aqui. Inclusive, se você não tem conta na XP, eu vou deixar meu link aqui, que você vai conseguir vários benefícios. É uma parceria da XP com a iHub, que ela tem assessores de investimentos e pode te ajudar na hora de investir seu dinheiro. E além disso, você abrindo sua conta com esse link, você pode ter acesso ao cartão de crédito. Acima de R$5.000 ou R$10.000, você ganha o cartão de crédito da XP, que é gratuito, dá 1% com o cashback. Você também consegue acesso à sala VIP gratuitamente. Boletim de análise de várias casas. É bem interessante. Você tem vários benefícios com esse aqui. Vou deixar aqui também para você dar uma olhada aqui nos benefícios que tem. Está o link aqui na descrição. Mas você consegue abrindo através desse link. E você teria acesso também ao mercado secundário, se você tiver conta lá na XP. Lembrando sempre que é a partir das 10 horas da manhã. As opções que temos no mercado primário, ou seja, a oferta primária, sem ser venda de uma pessoa que resgatou antecipadamente, são essas opções 115% lá da Nova Cultura e 113% lá na XP. E agora vamos para as opções de dois anos. Com dois anos nós temos o CDB do Will Bank rendendo 120,5% e encontrado no Banco Daicoval. O Banco Daicoval, embora tenha seus CDBs próprios, CDBs, LCIs, que são bem interessantes também, eles também têm investimentos de outros bancos. E a gente tem essa opção aqui do Will Bank rendendo 120,5%, o equivalente a 15,24% com a Selic em 12,75%. O investimento mínimo é de R$ 5.000, e investindo R$ 1.000, o equivalente a R$ 1.000 aqui, você teria um ganho de R$ 1.279 ao final de dois anos. Agora, olhando a saúde financeira do Will Bank, o Will Bank tem base LED 7,1%, que está abaixo do esperado pelo Banco Central, e imobilização de 5,8%. E vem apresentando prejuízos crescentes ano a ano, então a saúde financeira do Will Bank não está muito boa. A outra opção que temos é um CDB de 120% do BMG, que seria o equivalente a 15,18%, e investimento mínimo de R$ 100. Investindo R$ 1.000, ao final de dois anos, você teria R$ 1.278, praticamente o mesmo lá do Will Bank. Porém, quando a gente olha a saúde financeira do BMG, ele tem base LED 12,1%, imobilização de 42,6% e lucros ano a ano. Então, se é para escolher entre um e outro, BMG estaria mais interessante, rendimento praticamente o mesmo, e a saúde financeira do banco está mais confortável. Então, nessas opções aqui, BMG sairia melhor. E outras opções que temos, rendendo 118% do CDI, lá no mercado pago, que também tem opções de CDBs, temos opções rendendo 118%, e também lá no C6 Bank, também rendendo 118%, o equivalente a 14,92%, ambos com investimento mínimo de R$ 100, e ao final de um ano você teria R$ 1.273. Agora, uma coisa incomum deles dois, além desse CDB de 118%, é que tanto o mercado pago quanto o C6 Bank estão com prejuízos, prejuízos bem relevantes. Então, dessas opções que a gente tem aqui de dois anos, o único que está com uma boa saúde financeira é o banco BMG com um CDB de 120%. Eu trouxe todas essas opções aqui, porque de repente você já tem conta em um banco ou outro, prefere investir no banco que você já tem, e não quer abrir conta em outro banco. Então, essas são as opções. Nós temos quatro opções aqui, Daicoval, BMG, Mercado Crédito e C6 Bank. Daicoval é um banco que tem uma boa saúde financeira, inclusive eu tenho um link com convite aqui, se você abrir a conta com ele, investir a partir de R$ 10 mil, inclusive nesse CDB do Will Bank, você ganha R$ 100 de bônus, depois de 90 dias você investiu esses R$ 10 mil. Porém, embora, e você invista lá no Will Bank pelo Daicoval, e o Daicoval tem uma boa saúde financeira, quando você investe no CDB do Will Bank através do Daicoval, quem garante o CDB não é o Daicoval, mesmo você comprando lá. O Daicoval é somente uma corretora, mas quem garante é o Will Bank, então a saúde financeira, você tem que olhar o CDB do banco emissor e não do banco que está oferecendo a opção. Por exemplo, na opção anterior a gente viu XP e Nova Futura, mas a gente não vai olhar para eles, a gente vai olhar para os bancos emissores. Fica atento a essa opção aí. E agora, para três anos, nós temos várias opções aqui, vou listar mais uma vez várias opções. A primeira delas é o CDB mais uma vez do Will Bank, rendendo 124% do CDI, que equivale a 15,68%. Porém, como a gente já falou, o Will Bank não está com uma boa saúde financeira. O investimento mínimo lá no Will Bank é de R$1.000, você investe diretamente no Will Bank, com esse rendimento de 124%, e depois de três anos você teria R$1.466. O Daicoval também oferece essa mesma opção do Will Bank, só que com uma rentabilidade um pouco menor, que obviamente, se o Will Bank pode oferecer, ele oferece opções melhores do que os terceiros. Mas ele também permite que terceiros comercializem, ofereçam esse CDB, e lá no Daicoval você encontra por 121%, que seria equivalente a 15,30%, sendo que lá o investimento mínimo é um pouquinho maior, de R$5.000. E depois de três anos investindo R$1.000, o investimento mínimo é R$5.000, mas eu estou colocando o equivalente a R$1.000, só para você comparar com o anterior, você teria R$1.453. Lá no Daicoval tem uma outra opção também, rendendo 121% do CDI, é da Caruana Financeira, investimento mínimo também de R$5.000, e depois de um ano, os mesmos valores lá, os mesmos R$1.453. Porém, a Caruana, assim como o Will Bank, também não está com uma boa saúde financeira. Os índices de Basileira e mobilização até estão dentro do esperado pelo Banco Central, 15,6% de Basileira e mobilização de 0,9%, porém, vem dando prejuízos nos últimos três anos, esse prejuízo vem aumentando, então é um ponto de alerta. Está um pouquinho melhor do que o Will Bank, porém, também está com prejuízo. Então, você encontra no Daicoval essas duas opções rendendo 121% do CDI, o equivalente a 15,39%, porém, elas não estão com as melhores de saúde financeiras. Depois dessa opção, nós temos três opções rendendo 120% do CDI, uma delas no BMG, com investimento mínimo de R$100, a outra opção é no Invest, da Neon Financeira, investimento mínimo de R$1.000, e a outra opção é no C6 Bank, com investimento mínimo de R$100, o equivalente, o rendimento equivalente desse CDB seria de 15%, 18%. Dessas três opções aí, como a gente viu, BMG é o único que está com boa saúde financeira, C6 Bank também está dando prejuízo, e a Neon Financeira também está dando prejuízo. Então, dessas opções de 120%, somente o CDB de 120% do BMG é que se destaca com a melhor saúde financeira. Todos rendem igual, todos têm a garantia do FGC, essa é uma questão que eu esqueci de falar, todas essas opções, dos bancos bons ou ruins, dos bancos com boa saúde financeira ou não, dos bancos grandes ou pequenos, todos eles são garantidos pelo FGC até um valor de R$250.000. Então, se um banco desses vier a quebrar, o Wilbank, por exemplo, que é o que está com a corda mambo, digamos assim, com a pior situação financeira, se quebrar, você recebe o seu dinheiro de volta, como foi o que aconteceu lá no início do ano com a BRK financeira. Muita gente tinha lá, a BRK oferecia bons rendimentos, pré-fixado, pós-fixados, porém quebrou, mas depois de 30 dias, mais ou menos, o pessoal recebeu o dinheiro de volta, só não recebeu, vamos supor que quebrou no 1º de janeiro e foram recebendo no 1º de fevereiro. O que tinha rendido até o 1º de janeiro, foi entregue, entregue tudo isso aí, foi devolvido tudo isso, mas esse período de 30 dias que ficou parado o seu dinheiro, ele não rendeu, então você perdeu a rentabilidade desses 30 dias. Então é sempre bom ficar alerta, saber dos riscos, você quer receber um pouco mais de rentabilidade, sabe que essas opções têm maior risco. Vai quebrar? É mais certo que não quebre do que quebre, o número de bancos que quebram é muito pequeno, porém pode acontecer, e se acontecer, tem essas opções aí da garantia do FGC, mas você ainda fica com um tempinho sem o seu dinheiro ali, só recebe depois que todos os trâmites acontece e você recebe de volta o seu dinheiro. Agora vamos para as opções com 4 anos. Para 4 anos, mais uma vez, Will Bank com um rendimento de 124% CDI, o equivalente a 15,69%, e o investimento mínimo de R$ 1.000,00, depois de 4 anos, você teria R$ 1.672,00. Todos esses valores aqui que eu estou falando de rendimento é com a Selic fixa em 12,75%, só para facilitar os nossos cálculos, e todos eles já estão descontados do imposto de renda. A segunda opção que temos é, mais uma vez, lá no banco da Ecoval, o CDB da Neon Financeira, rendendo 122% do CDI, o equivalente a 15,43%, o investimento mínimo é de R$ 1.000,00, e depois de 4 anos, você teria R$ 1.659,00. E, por fim, nós temos lá no BMG, um CDB rendendo 121% do CDI, o equivalente a 15,39%, e depois de um investimento mínimo de R$ 100,00, e depois de 4 anos, nós teríamos R$ 1.653,00. Essas são as três opções. Lembrando, quando você investe lá no Daicoval, a garantia é da Neon Financeira, não do Daicoval, e a Neon Financeira não está com uma boa saúde financeira, o Weubank também não está com uma boa saúde financeira, do Weubank você investe diretamente no Weubank, do BMG você investe diretamente no Banco BMG. E se você quiser abrir sua conta no Daicoval, mesmo sabendo de todos esses alertas que eu dei aqui, você pode abrir sua conta com o convite que eu vou deixar aqui na descrição, e com ele você ganha R$ 100,00 de bônus para investir pelo menos R$ 10.000,00. E agora vamos ver as opções de 5 anos. E para 5 anos, a opção mais rentável é de novo o Weubank, o CDB que rende 125% do CDI, que seria o equivalente a 15,81%, quase 16%, que você dá um rendimento de mais de 1% ao mês, e o investimento mínimo é de R$ 1.000,00, e depois de 5 anos, você teria R$ 1.921,00. Ou seja, ainda tem opções rendendo bem, porém, tem todos esses alertas aí que eu falei para você, mas quando você pega uma rentabilidade dessa, 125%, passados esses dois primeiros anos que a gente tem a previsão pelo Boletim Fox, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, encerremos o ano em 11,75, 2024, a previsão é que termine em 9%, 2025, a previsão é que termine um pouquinho menor, 8,5%, algo assim, porém, depois disso, a gente não sabe como é que vai se comportar a economia. A gente espera que, de fato, essa Selic vá diminuindo, que se isso acontecer, significa que nós estamos com a economia saudável, mas várias coisas podem acontecer, se ela voltar a subir, você garante essa rentabilidade de 125%, com uma Selic, de repente, maior lá no futuro, já que essa opção aqui rende por 5 anos, mas tem o risco também do banco não estar funcionando daqui nesse prazo todo. Prós e contras aqui, que a gente vê em todas essas situações, diversifica também com o pré-fixado e a gente consegue ter uma segurança maior com boas rentabilidades. A segunda opção que temos é o CDB do Banco da Neon Financeira, também encontrado no Banco da Ecoval, que rende 123% do CDI, o equivalente a 15,56%, e o investimento mínimo é de R$1.000, e depois de 5 anos, você teria R$1.902. Finalmente, mais uma opção do Banco BMG, rendendo 121% do CDI, o equivalente a 15,39%, o investimento mínimo é de R$100, e ao final de 5 anos, você teria R$1.882. Você veja aqui que o rendimento é um pouquinho menor do que a opção lá do Will Bank, porém, você tem uma segurança maior, já que o BMG está com a melhor situação financeira. E, finalmente, para 6 anos, nós temos um CDB do Banco Master, rendendo 125% do CDI, o equivalente a 15,81%, e você encontra em dois lugares, na Nova Futura, que a gente viu lá no começo também, que oferecia uma opção rendendo 115%, e tem essa opção rendendo 125%, com vencimento em 6 anos, investimento mínimo de R$500, e quem aparece aqui também é o PagBank, isso mesmo, o PagBank também tem suas opções próprias, e agora eles estão oferecendo as opções de outros bancos, e eles têm lá essa opção de 125% do CDI do Banco Master, de novo, a garantia do Banco Master, que tem boa saúde financeira, está com lucros, sendo que lá no PagBank o investimento mínimo é de R$1.000, então R$500, na Nova Futura, R$1.000 no PagBank. Então, por isso, eu estou mostrando várias opções aqui, se você tem conta em algum desses bancos em alguma dessas corretoras, você pode investir sem precisar ter que abrir uma nova conta para investir o seu dinheiro. E depois de 6 anos investindo R$1.000, você teria R$2.201, mais de 100% de ganho, você teria R$2.201, dobrava o valor que você investe, considerando a Selic, fixa em 12,75%, R$2.201. E essas são todas as opções que a gente encontra hoje com vencimento de 1 a 6 anos. E agora eu quero saber a sua opinião, se você já tem conta em algum desses bancos, se você já tem conta, se você já investe em algum desses CDBs aqui apresentados, mesmo esses de maior risco, se você investe em algum deles, ou se não investe, se vai investir, fala para mim aí nos comentários, ou se você prefere pegar opções com melhor saúde financeira para ficar mais tranquilo na hora que vai dormir, que não quer usar lá o FGC, mesmo sabendo que tem essa garantia, mas prefere não usar o FGC, conta para mim como que você vai fazer com suas finanças, com seus investimentos, onde você vai investir o seu dinheiro, se você vai diversificar também, colocar o prefixado, o IPCA, quais são as suas opções prediletas, fala para mim, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, deixe o like, a mesma coisa, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, e nos vemos no próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau,